Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, a Tether, ela tá deixando de emitir a sua stablecoin, né, o SDT, em três blockchains, né, então assim, quando ela decidiu colocar a stablecoin dela, né, em cada aviso de blockchain que ela tava utilizando pra colocar a USDT pra rodar, era um up aí pra cada uma dessas blockchains, era um up pra cada um desses tokens e dessas moedas que são atreladas a essas blockchains, e agora, né, tivemos aí uma notícia um tanto ruim, então veja só, a Tether, a empresa por trás da stablecoin pareada, o dólar mais usado no mundo, anunciou que vai deixar de emitir o SDT em três blockchains, Entre elas, está a Kusama, das redes do ecossistema da Polkadot, Bitcoin Cash SLP e Omnilayer A empresa esclarece que faz avaliações periódicas para decidir se utiliza ou não uma blockchain para emitir seus tokens Se uma blockchain não obtém uma tração significativa ao longo de um período prolongado de tempo e não mostra sinais de recuperação nos indicadores de uso, a Tether avalia que manter o suporte a essas redes se torna ineficiente e compromete a segurança do ativo A surpresa maior foi na interrupção do suporte a Omnilayer, que foi a primeira camada de transporte que a Tether utilizou em 2014 A Omnilayer, construída sobre o Bitcoin, desempenhou um papel crucial no início da jornada do Tether, e reconhecemos as contribuições e inovações que a equipe fez para o cenário cripto Isso foi um pronunciamento oficial da própria Tether, né? E ao longo dos anos, a Omnilayer enfrentou desafios devidos à falta de tokens populares e à disponibilização do SDT em outras blockchains Isso levou muitas exchanges a preferirem camadas de transporte alternativas, resultando em uma queda no uso do SDT no Bitcoin através da Omnilayer Como uma organização baseada em princípios, devemos permanecer consistentes e transparentes e aderir a processos abertos, mesmo que isso envolva escolhas difíceis, né? E eu acho assim que realmente eles estão cobertos de razão, gente, não faz sentido Se eles estão oferecendo, até a questão de listagem de ativo em corretora, né? Se de fato o volume está muito baixo, o pessoal não quer utilizar, não tem uma quantidade grande de pessoas que querem utilizar aquele determinado ativo Pula fora, vai ficar gastando dinheiro à toa só para ter uma rede a mais? Então eu acredito que faz total sentido essa escolha aí do pessoal da Tether Eles têm que pensar no futuro da criptomoeda, eles têm que oferecer a stablecoin deles nas redes que as pessoas querem utilizar Se não tem gente suficiente utilizando, seja na Omnilayer, na Kusama Gente, a Kusama teve um hype gigantesco Eu lembro que teve uma época que estava todo mundo falando de Kusama Daí chegou a hora, agora a Tether também vai utilizar a rede de Kusama Nossa, daí estourou Então assim, no fim das contas, foi só um oba-oba mesmo que aconteceu em relação à rede de Kusama Está caindo em desuso, infelizmente O mercado das criptomoedas é extremamente dinâmico Ele é muito rápido, não tem como você ficar preso a algo que não está dando dinheiro Que não faz sentido, as pessoas não querem usar, então remove logo, tá? Então é isso aí